Bem, no esforço normal aqui, tem que ver qual é o esforço normal aqui em cada barra, né? Se a força estiver saindo da barra, é tração, se estiver entrando com pressão. Então é basicamente isso como a gente faz o esforço normal. Então vamos começar aqui por essa barra B. Aqui no ponto A de cara, já tem meu 4,5, tá saindo da barra, tá vendo? Então ela tá sendo esticada, então ela tá sendo tracionada. Então tração, lembrar que sempre que é tração, meu diagrama é positivo, e positivo eu vou dizer que é pra esquerda, e negativo é pra direita. Então esse meu diagrama aqui vai vir pra esquerda, porque tem uma tração aqui acontecendo, beleza? E nessas barras aqui pra cima é positivo, pra baixo é negativo. Pra cima é positivo, pra baixo é negativo. Então vai vir pra esquerda, positivo. Valor 4,5, que é o valor da força ali. E ela vem até em cima aqui, com esse valor de 4,5, né? Porque essa minha carga distribuída aqui, ela é um esforço cortante, tá? Não é um esforço normal nessa minha barra B. Então eu ignoro ele. Então se eu fizer meu equilíbrio aqui em qualquer trecho entre A e B, eu vou achar que vai dar 4,5 também. Então... 4,5 aqui de tração. Vou colocar o sinal já direto pra gente não confundir depois. Agora, no ponto B, eu tenho que fazer igual eu fiz com a cortante. Eu desenho o ponto B e vejo como que os esforços estão acontecendo ali no ponto B. Na direção normal da barra. Então vamos desenhar aqui o ponto B. Ou nem precisa, né? Nem precisa desenhar. Já tá desenhado aqui. A única coisa que eu vou ter que fazer agora, ao invés de rebater pra direção perpendicular da barra, eu vou rebater pra direção normal, né? Aqui esse ponto B, eu peguei tudo que tá pra baixo do ponto B, né? Todos os esforços estão pra baixo do ponto B, que é o 6, né? Pra direita e o 4,5 aqui, pra baixo, né? Se eu pegasse tudo que tá pra cima aqui do ponto B, tudo que tá do ponto B pra cá e levasse pra lá também, também daria certo. Só que eu tenho que considerar que se eu pegasse todos os esforços que estão pra cá do ponto B, eu teria que levar o 12, o 4,5 leva lá pro ponto B e também essa força aqui, né? Nessa barra aqui, esses 6 pra cá. Beleza? Mas aqui vamos pegar tudo que tá pra baixo do ponto B, por simplicidade. Já tá desenhado aqui também. Só eu rebater isso aqui agora, pra gente ver o esforço ali normal do ponto B. Então, essa minha força de 6 vezes o cosseno de alfa, tá entrando dentro da barra, com pressão. Então é menos. E essa minha força de 4,5 vezes o seno de alfa, ó, tá saindo da barra da tração. Beleza? Então isso aqui a gente vai fazer 6 vezes o cosseno de alfa, que é 0,8, né? Vou fazer aqui. 6. Isso aqui é negativo, né? Porque é compressão. Então menos 6 vezes 0,8. E isso aqui é tração. 4,5 vezes o seno de alfa. Então é mais 4,5 vezes o seno de alfa, que é 0,6. Que dá menos 2,1. Ou seja, a compressão ganhou. Essa força aqui ganhou. Até porque ela é maior também, né? Então vamos desenhar aqui o nosso diagrama. Aqui no ponto B, menos 2,1. Pra baixo. Bem, agora, até o ponto C aqui em cima, eu tenho essa minha carga distribuída. E essa carga distribuída, ela contribui também, né? A parcela dela pro esforço normal aqui na viga. Ou seja, o meu esforço normal vai variar. Essa é a minha viga aqui. E eu tenho duas opções. Ou eu vejo quanto que vale o meu esforço normal aqui no ponto C e ligo os dois pontos. Ou eu vejo quanto variou o meu esforço normal, né? Fazendo a área dessa carga distribuída aqui. Igual é pro esforço cortante. Só que aí, em vez da gente decompor essa resultante aqui numa direção, a gente decompor na outra. Por exemplo, aqui tá a minha barra CD. Aqui, eu decompus essa carga aqui vezes o seno de alfa veio pra essa direção perpendicular. Se eu multiplicar vezes o cosseno de alfa, eu decomponho ela nessa direção aqui, né? Vai ficar assim. Agora pro esforço normal. Vou decompor essa minha força aqui assim, ó. Né? Na direção normal da barra. Então, essa força, ela tá entrando dentro da barra também, né? Porque a gente tinha esse... A gente decompôs pra cá, deu menos 2,5. Então, tem 2,1. Então, tem menos 2,1 entrando aqui e menos a resultante aqui dessa carga. Que é 6, né? Vezes o cosseno aqui agora. Então, eu tinha menos 2,1. É o quanto eu tinha aqui, né? Mais a variação do esforço normal. Que é 6 vezes o cosseno de alfa. Menos, porque tá entrando na barra, menos 6 vezes o cosseno de alfa, que é 0,8. Deu menos 6,9. Então, esse é o valor do meu esforço normal aqui no meu ponto C. Menos 6,9. Como os dois estão negativos, né? Que tá pra baixo aqui, então é tudo com pressão isso aí. Bem, então, é... É assim, então, que vai ficar essa barra BC aí, beleza? Vamos fazer agora a barra CD. Bem, pra gente fazer a barra CD, né? É só a gente fazer o que a gente tinha feito antes aqui. Esforço normal, a gente desenha o ponto C, né? Essa aqui é a barra CD pra cá. Só que a gente tem que decompor essas cargas agora na direção normal. Então, vamos decompor, né? Esse 12 aqui vai ser cosseno de alfa, vai estar entrando dentro da barra. E esse 4,5 vai ser seno de alfa, que vai estar entrando também. Então, os dois vão se somar, né? Então, eu não vou nem precisar botar o sinal aqui, porque eu sei que eles vão se somar. E vai ser com pressão, né? Então, eu tenho 12 vezes o cosseno de alfa, que é 0,8. Mais 4,5 vezes o seno de alfa, que é 0,6. Que dá 12,3 aí, entrando dentro da barra. Então, 12,3 entrando dentro da barra, o diagrama vai vir pra baixo. É uma compressão. Esse é negativo. Beleza? Então, aqui eu já posso confiar que vai ser constante aqui esse meu esforço normal, né? Porque ele não tem nenhuma carga distribuída. Não tem nenhuma variação aqui de carga aqui nesse trecho CD. Então, vai ser uma carga... Vai ser 12,3 constante aqui esse meu esforço normal. Eu posso também dizer o ponto D aqui. Se eu quiser confirmar e ver quanto que vale o meu esforço normal aqui. Bem, então aqui, né? Nesse ponto D aqui, a gente pode também levar os esforços que estão pra baixo aqui do ponto D, né? Que vão ser esses aqui. O HE e o VE a gente leva pro ponto D. Desenha eles aqui. Aqui a gente tem 12 pra cá e 4,5 pra cá. E se a gente decompor eles na direção normal aqui do ponto D, a gente vai achar exatamente os mesmos 12,3 só que pelo lado de cá. Então... Mas também a gente pode pensar que também não tem a carga distribuída aqui e não vai variar. Então a gente pode puxar esse 12 já direto pra cá. Que também é um jeito de pensar que também dá certo. Beleza? Então tem a barra CD. Agora vamos fazer essa barra DE aqui, que é bem simples, né? Que é a barra DE. A gente vai ter esse esforço aqui de 4,5 kN. Entrando na barra, então ela vai estar sofrendo compressão. Então compressão negativa, negativa pra direita. E é constante, né? Porque não tem nenhuma carga aqui distribuída, não tem nenhuma variação aqui nessa barra DE. Então ela toda vai estar sofrendo essa compressão de 4,5 kN. Então negativo. Aqui vamos colocar negativo também, esqueci, né? Também a compressão nessa barra. Então assim que a gente faz os diagramas de esforços pra esse pórtico simples aí, beleza? Qualquer dúvida então, poste aí nos comentários, beleza? Se esse vídeo, se os três vídeos aí te ajudaram em alguma coisa, né? Então deixa um like aí no canal, se inscreve também, que eu faço outros exemplos lá de teoria das estruturas. Beleza? Então é isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho